Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedro Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto é nóis, hein? Seguinte galera, mano, tamo aqui hoje na minha casa E rapaziada, olha aqui o Tico tá aprontando, mano Ele chegou com esse paredão de som aqui, rapaziada, mano Acabou que me acordando, certo meu parceiro, mano? Mas eu não tô vendo ele aqui não, hein galera, mano? Ele largou o carro por aqui, não sei pra onde é que ele foi, mano Será que ele tá lá atrás, galera? E aí, Tico? Cadê você, rapaz, quando eu tô te vendo? Tô chegando, calma aí, tô mijando aqui, meu troço Você é louco, você deixou o som... Ah, tu foi... Nossa, rapaz, será que ele foi em casa? Eu tô na casa da vizinha, pula aqui na casa da vizinha aqui pra você ver Ah não, mano, esse cara aí não acredito, mano Deixa eu pular aqui, rapaz, pra ver o que esse cara tá aprontando E aí, parceiro? Olha lá aqui, parceiro, tava mijando aqui na piscina da vizinha, não tava xingando meu som? Você é louco, parceiro, você tá errado, Tico, mano Eu tô errado por quê? Porque você tá com som alto aqui na casa dela A rua é pública Não, mas você não pode fazer isso, meu amigão Eita! Vamos nessa aí, que lulinha, rapaz! Escrito das estrelas Que era amor Não, 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 bota aquela, Tico Eita bagaceira O seu marido não anota Será que a nossa, será que a nossa escuta é essa? Karen, depois já me falou Ihu! Ah, é! Você é louco, papaiada Você tem meu WhatsApp? Você tem meu WhatsApp? Mano, der vontade. Você tem saudade? Ô, Tico, pausa rapidão aí pra te falar uma parada. Vem cá rapidão, meu parceiro. Eu acho que você não viu ainda, mano. E eu vou precisar de você, tá ligado? Que ainda bem. Oxi! Você é louco. Mano, você tá com um pendrivezinho aí, né, meu parceiro? Olha dentro do carro, rapaz. É louco. Deixa eu tirar a minha moto aqui. Fala, Pedrinho, fala. Deixa eu tirar a moto aqui. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Vai! Fala que eu tô cansado, mano. Deixa eu deitar aqui no para-choque do meu carro aqui. Ó, eu não quero saber de problema hoje não, rapaz. Tô cheio de problema. E é o seguinte. Ó. Você é louco, você. Deixa eu mostrar aqui. Já que eu... Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E o quê, Tico? Eu te amo tanto. Ih, hu. Ó, pega seu pendrive lá, meu parceiro. Dentro do carro e traz aqui pra me pôr aqui Que você vai ver aqui agora, rapaz. Eita, meu Deus. Deixa eu jogar meu aparelho na minha garagem ali. Pera aí. Vamos lá, parceiro. Que a gente vai testar. Agora é o meu, rapaziada, mano. Pra você ter ideia, mano. O cara só testou, rapaziada, Esse som no dia que montou. Fechou, mano? Eu ainda não curti o som. Beleza, mano? Fazendo muita coisa, rapaziada. Correria danada, meu parceiro. E é o seguinte. Hoje a gente vai estar testando o somzão aí. Certo, mano? Tá todinho prontinho aqui, rapaz. Ah, vê doido. Ué, ele vem de ré, ó. Tu vem de ré pra mim, é, Tico? Lá, ele. Cê é louco? Nossa. Eu vou comprar um cirque dos novos pra mim, pai. Vai? Vou. Aí sim, hein, meu parceiro. Agora cê fala alguma coisa que preste, hein, rapaz. Põe lá, Tico. E aí? Põe lá o pendrive lá. Coloca os piseirão aí, rapaz. Piseiro coloca aí, Tico. Pra nós ver aqui. Eu gosto dessa. Olha. Olha, galera. Tô vi, foi, love, coração. Você diz que vai embora. Olha aí, ó. Essa daí é que eu gosto. Olha ela. Olha ela. Filha de papai de tudo veio, você tá na roda ali. Olha ela. Mano. Ave Maria, Ticão. Nossa. Fecha a capota pra não escutar a pancada da lata. Olha aí, ó. Nossa, meu parceiro. Olha lá a parada da lata, Tico. Ué? Não. Cê é louco, meu parceiro. Mas dá uma pausinha aí, Tico. Rapidão. Ave Maria, mano. Fala a verdade, Tico, mano. Meu som tá aprovado, parceiro? Tá bom, tá bom. Só ia regular mesmo um pouquinho o médio dele, mano. Só um pouquinho. É, depois cê regula então pra mim. Cê tem a regulagem lá pra pra mim. Olha, olha a tua vizinha aí, lindona aí, ó. Oxi. Vem atrás da minha mãe, Tico. É amiga dela, olha. Tá em casa não, mulher. Tu não tá vendo, rapaz. Ela tá lá em casa, vamos lá. Não, não. Não tá lá não. Ela tá lá em casa. Vamos lá. Oxi, mano. Oi, amiga da minha mãe, rapaz. Vai nessa. Eu gosto é dessas, que essas daí ensinam o caba, rapaz. Ela deixou aqui um gostinho, lhe quero mais. Olha, que tu para, rapaz. Que essas coisas, velho. Só do som na caixa. Que cara louco, velho. Vai no chão, Carolina. Vai no chão, Carolina. Vai no chão, Carolina. Vai no chão. Cê é louco, meu parceiro. Ô, Tico. Deixa eu falar um bagulho aí pra você, meu parceiro. Hã? Não, 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 não. Toma. Fica malaguinha. Uhul. Vai chegar, meu parceiro. Vou te contar uma parada, Ticão. Deixa eu colocar essa África Zona aqui, rapaz, mano. Deixa ela aqui, rapaz. Ali, mano, eu gostei. A gente tem que marcar, Tico, pra não fazer um churrasalim, rapaz. É. Fazer um churrasalim, meu parceiro. Olha, que jeito ali, rapaz. Tem uma casa ali com piscina ali top, viu? Cê não tá entendendo. É? Aonde que é? Aonde que é? Mano, é lá perto do interior, tá ligado? Cê sabe, né? A galera do interior, tá ligado? É foda. Ah, olha. Ué, rapaz, pode falar essas coisas, Tico. Cê é louco. Olha aí o que aqui dá, ó. Que essas bocas, porca tua, bicicleta. Olha, ela voltou. Olha, que é ela em casa, ó. Rapaz. Vamos lá, minha. Vamos lá. Tchau, Pedrinho. Depois nós encontramos. Não, parceiro. Tu vai largar eu por conta de mulher, bicho, teu amigo. Cê vai me dar alguma coisa? Em troca? Olha aqui, que que eu vou te dar, ó. Ó o Moisés aí, ó. Munheca. Me dá um sínque de azul, ó. Munheca na cara que eu vou te dar, rapaz. Cê é louco, parceiro? Para. Para, rapaz. Você sabe que você não me bate, né? Você apanha. Para, vagabundo. É o seguinte... Ela vem voltando de novo, Pedrinho. Ela tá queimando agora. Olha essa mulher. Ela tá zepolviando, mano. Nossa vida, é, rapaz. Fala igual um cara ali. É, zepolvi. Liga o som, dica, ela gosta. Ali. Ela vai passando, Pedrinho. Rapaz, dica, ela tá zepolvinhando, não é. Ela tá de olho, ninho, não é. Acho que eu vou dançar, ó. Ué. Nossa. Vamos dançar mais, ela. Pera aí, parceiro. Pera aí. Mano. Rapaziada. Ainda vai fazer uma festa aqui, amor. Cês vai ver, rapaz. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Calma aí, pergando ela pra cá. Foi embora, ela foi embora. Ixi, mano. Frega o som. Bota aí, guinolinho, 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 guinolinho. É, viu? Você já tava inscrito nas estrelas que era amor pra cá. Tira essa, parceiro, que senão eu vou chorar, tica, aqui, mano. Olha aí, ó. Ó, tico. Pera aí, parceiro. Rapidão. Vai fazer uma parada. Se liga só. Tu tá aí com o controle aí, né, do som, né? Tô. Se liga, meu parceiro. Vamos fazer uma cena, rapaz. Se liga só na cena que aqui não vai fazer, tio. Quando eu mando você soltar o som. É só daí mesmo. É só daí mesmo. Quando eu mando você soltar, você solta. Vai. Vai. Calma aí, parceiro. Deixa eu fazer a cena aqui, rapaz. Barulheira, né? Essa GoPro azul. Não, deixa eu fazer barulho, rapaz. Vai, parceiro. Solta aí, rapaz. Próxima vida. Ó. Cê é louco, meu parceiro. Ó. Cadê o nome dele? Eu só fio do lado de um coração. Ó, rapaziada. Nossa. Calma aí, parceiro. Desliga aí. Desliga o som. Vou dar uma ré aqui, tio. Deu ruim, rapaz. Tu deixou o parelhão no meio da rua, doido. Nome, mano. Mas é o seguinte, Tico. Vamos parar de enrolação, meu parceiro, mano. Porque é o seguinte, velho. Desliga o som. Já chega, senão a polícia vai bater aí. Tá ligado? E deixa eu te falar... Vamos embora. Vamos lá no Nibus. Vamos pegar o Nibus. Vai no toque o bagulho. Não. Tem que levar a minha moto, parceiro. Vai no Nibus lá. Eu vou de moto. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Chega aí. Rapaziada, mano. A gente vai estar indo numa trilha agora, certo? Lá no interior da cidade. Entendeu, rapaziada? Por quê, mano? Hoje não tem aula pra gente, mano. E eu já tinha marcado com o meu amigo Tico pra gente estar podendo fazer uma trilha qualquer dia desse. Tá ligado? E a gente resolveu estar indo hoje, rapaziada. Aproveitar, certo? Que não tem aula. Entendeu, meu parceiro, mano? E a gente vai estar indo lá. Mas antes de tudo, a gente vai estar indo ali, galera, mano. No estacionamento. Pra estar podendo buscar a carretinha que já está com a moto dele em cima, certo? Então, mano, quando a gente for lá, rapaziada, aqui pegar, meu parceiro, mano. Ó, toma. A carretinha aí com a moto. A gente vai estar indo pro interior da cidade e vamos estar metendo marcha naquela trilhona top. Entendeu, meus parceiros? Aí é bom, hein, Pedrinho. Cadê você, tiozão? Rapaziada, mano, a gente já chegou aqui, beleza? No interior da cidade, certo, rapaziada? Quer dizer, o início do interior da cidade, né, galera? Então, mano, o Tico vai estar tirando a moto dele daqui de cima. Entendeu, meu parceiro, mano? Daquele jeitão, vamos... Ela dóce, ela desce na... No Tico Vilão. Cê é louco, Tico Vilão. Vai, Tico Vilão. E meu carro, ninguém mexe, não, Pedrinho? Não, pera aí, parceiro. Pera aí, pera aí, Tico. Você deixou o carro todo torto igual você, mano. Eu vou travar ele no alarme. Calma aí, parceiro. Calma aí, deixa ele aqui. Ninguém vai mexer, não, parceiro. Mano, esse Nives é lindo, mano. Não, ele é, parceiro. Mas já me deu Civic nesse Nives aí. Eu não quis, não. Foi, não, Tico. Tu é fã dele, tu fala. Ele cuida. Nossa, Tico. Tico, imagina se aquele cara ver o Angol Pro da gente, rapaz. Isso é um trouxa. Nossa, rapaz. Tu ia pegar logo a loirinha dele, ele ia passar logo a munheca, nem tu, rapaz. Eu ia falar, bora, mozão. Cê é louco, mano. E rapaziada, vamos de início. A Mileninha, calma, Mileninha. Ai, 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 Tico. Ela tem uma carinha de brava daquela marrenta. Calma, calma, eu desligo. Eita, Mileninha, boa, danada. Eu não tô nem perto. Cê é doido. Cê é doido. Nada, mas a morena da escolinha lá é miogo. Se pegar é macha. Bota na chapa. Naquela o Moisés não liga. Ai, 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 ai. Cê é louco. E o cara falando que o Cívico é financiado. Ele falou que é no dinheiro. Nossa, eu comprei com o Didin, rapaz. O bichão é como, Tico. Ele é daquele jeito, né, rapaz? E é o seguinte, rapaziada, mano. Vamos dar início à nossa trilhazona aqui, certo, meu parceiro? Só que é o seguinte, mano. A gente vai subir por aqui, beleza, rapaziada? A gente vai estar dando a volta e vai estar descendo lá por baixo. Fechou, mano? Pra gente estar fazendo uma trilhona mais top, mais tranquila. Pera, não, Ticão? Toma, rapaziada. Toma, ó. Ave Maria, meu parceiro. Você botou um ponto final. Nossa, Tico. Teve logo ela ontem, rapaz, lá. Foi? É Rafael, né? É. Ela vem, parceiro. Você botou um ponto final. A linha é boa, hein, parceiro, mano. Cê tá doida. Eu nunca tinha escutado, não. Eu escutei agora. Foi, Tico. Mas eu já tinha visto falar dela, já. Ah, tá ligado? Uma vez eu fui, mas minha mãe, rapaz, vai logo pro show dela. Quem é o louco, ué? Trinoz. Bem quando ela estourou a música, né? Cê foi? Aquela época, né? Foi, foi. Foi a primeira vez dela lá. Tá ligado? No melhor São João. No melhor São João. Quem tá ligado vai saber. Tico, o melhor São João do mundo, rapaz. Quem tá ligado sabe. Olha, rapaz. Ela vai logo descobrir, logo no pênis. Ela espera o ano todo, parceiro. E a São João. Vambora, rapaz. Era daquele jeitão certo, meu parceiro, mano. E, ó, Tico. Eu te desafio, meu parceiro. Você atravessar um riozinho que tem ali, velho. Tá ligado? Aonde? Eu quero ver se você é bom, meu parceiro. É ali. Aonde que é? Chega com o pai, bebê. Vem com o papai, bebê. Eu digitei seu número. Nossa, o Tico fica pra trás, hein, galera. Vai, Pedrinho. Eu só queria chamar tua atenção. Ô, Tico, quer apostar uma coisa, mano? Que quem escuta essa música aí é a Dulce. Será que a Dulce escuta essa música? Você escuta a música, Dulce? Quem é o louco... Rapaz, Tico, essa daí é aquela mais escuta. Escuta o que eu tô te falando, rapaz. Escuta ou não escuta, Dulce? Ela gosta da Mari Fernandes. Mas ela gosta dessa daí também. A minha intuição não falha... É claro que não está verrado. Não está verrado. Aqui, Tico, aqui, ó. Eu quero ver, meu parceiro. A cama esfriou, o beijo congelou. Nossa, Tico, eu vou tentar, meu parceiro. Nossa, pior que aqui é fundo, hein. Eu vou tentar. Rapaz, sua mulher que me mandava essa música direto um tempo atrás, rapaz. A cama esfriou, o beijo congelou. Nossa, eu logo sei quem que é, viu? Eita! E ela postava no status direto. Eita, que ela ficou doida. Ela ficou doida. Doida. Mano, vai ser aqui, Tico. Eu vou passar primeiro, parceiro, mano. Se for, vai, rapaziada. Vambora, meu parceiro. Vai acabar. Nossa, mano. Eu vou ter que buscar o Nibus lá, mano. Nossa, rapaziada. Ô, Tico, agora tá levando eu, doido. Tá levando, Tico. Me ajuda. Nada, filho. Você não sabe nadar, não? Nossa, Ticão. Mas não está indo. Nossa. Vou carregar o C. Pera aí. Nossa, rapaz. Tô te empurrando. Vai, sai pra fora. Você é louco de que me empurrando, rapaz. Empurrar outro. Ô, Tico, será que levou a moto, mano? A moto não tá aqui, não. Deve ter levado. A moto aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Na beirinha aqui, ó. Aí no chão, aí, ó. Não tô vendo, mano. Mergulha, mergulha, pra você ver. Não. Cadê? Oxi. Ah, a moto aqui, louco. Como que mergulha? É muito raso pra mergulhar? Olha a moto aí, ó. Nossa, eu tô vendo, mano, a moto. Nossa, rapaziada, mano. A moto já era, mano. E agora, Tico, o que a gente vai ter que fazer, mano? Tem que buscar um nivus lá. Pera aí que eu já volto. Nossa, demorou. Vai lá, parceiro. Vou cortar a caminha ali pro meio dos macos. Vai lá, vai lá, rapaziada, mano. É o seguinte, meu parceiro, mano. Eu acho que deu ruim com a moto, beleza? Porque, mano, já deve ter entrado água. Já entrou um monte de coisa dentro da moto. Mano, não era pra mim ter feito isso, rapaziada. Ela tava bom demais pra ser verdade, essa trilha, tá ligado? Mas com a minha invenção, mano. Tá ligado, mano? Depois o Tico vai falar. Mano, aí, ó. O que que dá, ó? Tava quieto? Vai querer bungar no que tá quieto, rapaziada. Quase 10, rapaziada. Ah! Caramba! Eita, som da hora, rapaziada. Ué, mano? E o bichão tá com sozão. Cheguei! Ô, tem que botar uma da Mari Fernandes aqui pra não apocar pra Dulce depois, né? Não, né? Vai tocar no paredão e na saveira, Tico. Vai beber. Viver de... Ô, Dulce, comenta aí qual que é a sua música preferida da Mari Fernandes. Ela vai trazer aqui no vídeo pra você. É. Viver de pra fazer. É isso, mano. Aquela parada louca. Ó, Tico, tira a minha moto lá, fazendo um favor, mano. Deixa eu puxar ela aqui, peraí. Nossa, rapaziada. Deu ruim, meu parceiro. Mas é o seguinte, galera. Olha a moto aí, ó. Me ajuda a empurrar ela pra lá. Cadê? Empurra, empurra aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí que vai empurrar, peraí. Nossa, foi pra dentro do rio de novo, mano. Vai empurrar a moto, mano. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Vai, parceiro. Cadê ela? Dá ela aqui. Olha ela aqui, ó. Eu tô debaixo da água. Eu também. Pensa no shift e no E aí, perto dela aí. Você empurra ela. Olha, não tá indo, parceiro. Peraí, deixa eu puxar ela pra cá. Peraí. Puxa ela aí, parceiro. Puxa ela aí, rapaz. O bagulho tá louco aqui, Tico. A cama esfriou. Aí, 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 ó. Nossa. Ó, Tico, monta nela lá, mano. E liga ela pra ver se ela não fumaça, parceiro. Porque se ela... A moto tá com nada, irmão. Nossa, Tico, é a tua caindo. Não, mas tenta ligar. Tenta ligar pra ver se ela não fumaçar, mano. Beleza, mas se ela fumaça... Vai dar ruim. Você é trouxa. Olha o que você inventa aí, ó. Liga, liga pra ver se não fumaça, rapaz. Se fumaçar, Tico, galera. Mano, se eu bater o pé aqui e essa moto não ligar, vou meter ela fogo nela. Não, não, não. Você é louca? Fogo na minha moto, rapaz. A moto é zero. Isso daí vem de longe, Tico. Ligou? É, Pedrinho. Não quer ligar, não. Nossa, mano. Deu ruim, rapaziada. Acho que deu PT na motinha do Pedrinho, galera. Você entra o ar bonito do motor dela, Tico? Não sei, mano. Tô tentando ligar ela aqui de tudo, qualquer jeito. Não vai, mano. Deixa eu falar pra você, Tico. É difícil de entrar água nesses motores aí, mano? Não. Nossa! Olha aí, ó. Olha aí o gostoso aí, ó. O quê? Caindo fumaça. Massou a moto. Nossa, não tô vendo fumaça nenhuma aqui, não, mano. Oxi. Depois de dar um fumacê doido, é porque ela tava dentro da água, ela apagou a fumaça já. Nossa, mano. Mas, rapaziada, é o seguinte. Vamos tá colocando a moto aqui em cima, beleza? Vamos levar ela pro mecânico. Vamos deixar no mecânico, né, Tico? É, vamos ver. Vamos deixar no mecânico, beleza, rapaziada? E, mano, eu vou tá ensinando o seu por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like. Tamo junto é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau E aí